Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Na rota dos concursos, eu estou aqui em Olinda, especificamente em frente à Secretaria de Mobilidade Urbana do município. Saio edital, CEMOB, cargo agente de trânsito, são 80 vagas, 10 vagas imediatas, 9 ampla concorrência, 1 PCD e 70 vagas cadastro de reserva. Mas antes de trazer comentários gerais sobre a mudança no edital, deixe esse like, inscreva-se em nosso canal, porque aqui é assim, é a cobertura total. A gente vai até o local, vai conversar com autoridades, vamos trazer muitas novidades em relação a esse concurso. Inscreva-se no nosso canal, coloque aqui nos comentários se você gostou ou não dessa alteração no edital. Então vamos lá! As inscrições do concurso CEMOB Olinda, as inscrições deveriam começar no dia 6 de fevereiro, só que houve alteração. Início das inscrições agora, dia 19 de fevereiro. A taxa de inscrição, R$ 170,00. Inscrições que seguem abertas até o dia 19 de março. As provas também foram remarcadas. Provas que antes iriam ocorrer no dia 5 de maio, agora vão ocorrer no dia 19 de maio. São 50 questões, a prova objetiva, trabalhando com português, informática, história de Olinda. Além disso, tem direito penal, direito administrativo, direito constitucional, ética no serviço público e legislação de trânsito, destacando CTB mais resoluções. E a prova discursiva, redação, entre 20 e 30 linhas. A banca é a Cearense Instituto Consupan. Eu disse aqui a vocês que é uma banca que tem aquela, infelizmente, aquela fama de alterar, alterar aí o cronograma e já começou alterando, trazendo esse aditivo com essas mudanças. O que resta agora para a gente é estudar, estudar e estudar. E a gente vai fazer essa cobertura total, aproveitando aqui o cenário de carnaval. Vem o carnaval do concurseiro, vamos passar aí os dias estudando. Você tem a opção, o Galo ia estudar, aqui nas ruas de Olinda Frevo ia estudar, ou ficar conosco durante o carnaval estudando online, ou você vai de manhã e fica com a gente à noite. Importante, né, é estudar, beleza? E claro, se você quer ficar bem preparado para esse concurso, com o Foco na Banca, Instituto Consupan, para trabalhar aqui no próximo carnaval, inscreva-se agora no curso online da plataforma Estou Preparado. O curso está com desconto, pessoal, de 50%, é imperdível. E aqui você tem a cobertura total, deixa o like e inscreva-se no nosso canal. Olinda já está fevendo o carnaval, viu? O carnaval está chegando. O concurso disciplinado será aprovado com o curso CEMOB Olinda.